O personagem mais conhecido do Natal anuncia que a maior festa de confraternização já chegou. O Natal já começou, pelo menos, no comércio, onde as pessoas procuram por artigos natalinos para personalizar o ambiente de trabalho ou familiar, do jeito que achar melhor. Faltando pouco mais de 30 dias para o Natal, lojas de artigo de presente e decoração como essa aqui na Caramuru, um dos pontos mais fortes do comércio parnaibano, já atualizou o estoque para as vendas de Natal. Desde o mês das crianças já tem produtos aqui de Natal para vender, inclusive, árvores que podem medir até mais que eu, 2,5 metros de altura. O que não falta no comércio é novidade. Lâmpadas de LED decorativas de todas as cores. Árvores de Natal, bolas, festões e os próprios bonecos. São novidades que chegam a cada ano e acabam surpreendendo os consumidores. É o que explica a empresária Cesarino Oliveira. Nossos clientes já começaram a procurar, logo com a visita já procurando os presentes das crianças e perguntando que novidades a gente traria para o Natal. Então, nós pegamos o embalo e já aproveitamos e trouxemos tudo para atender todos, todos os nossos clientes. A preferência é pelas lâmpadas de LED, que ela tem uma durabilidade bem maior, uma qualidade melhor. E assim, quem compra as lâmpadas, ou seja, os pisca-pisca de LED, mangueiras, tudo que envolve os LEDs, com certeza a preferência é bem maior. Hoje, as árvores de Natal, está tendo uma variedade bem melhor, aquela questão da árvore mesmo, planta com galhos, está vindo em outra opção, em forma de torre, então tem muita variedade. E como no calendário ainda falta pouco mais de um mês, ainda dá tempo de correr para aproveitar o melhor de todo o estoque que acaba de chegar. Tchau. 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 Tchau.